E aí, queres que eu te conte uma história? Senta-te aqui. Numa república distante, chamada Gola, esquecida pelos deuses e entrega mais abjeta à depravação, o crime tem um conceito distinto, pois do crime se amassa o pão e não há quem não seja ladrão. Num ambiente altamente competitivo para o ofício, doces croques distinguem-se pelas suas refinadas técnicas e ética de trabalho, tornando-os vulgaristas de elite. Maio de 2003. Foi assim que tudo começou. O móvel e o céu toca, uma vez desliga, logo a mulher chora, sabe o que significa? Sabe que em casa tem um tropa que se arrisca? Sabe quando esse fome toca, é merda grossa e desatina? Ei, colabora linda. Sabes que o teu homem te adora e sempre volta para as crias, mas agora vá respirar. Tente estar na quinta às 15h30, lá no skin, essa é a combina. Quando o móvel se ela pita, vou ter com o recessionista, dou a senha. Magnólias, margaridas, ele entrega o envelope que indica o que me espera. Pebe o basso sem conversa por uma posição discreta, que é tarefa que espero ser complexa. Hum, a foto de um avião, 1727 sem mais outra descrição. Um telefone de botão e um recado escrito à mão. Aquele que te ligar é o teu líder de missão. Dormia sobre os livros antes de acordar contigo. E quando é moticel, já passa a ideia do conflito. Ao lavar o rosto, me passa pela cabeça. Que ao meu arredorno, alma, sou alma, pra que eu despeça? Só cabos engolados, PC e caixas de pizza. Chagos apagados, TV e taças de whisky. É desde a primária que eu penso e mentalizo. A vida solitária é o preço da expertise e facilita o desapego. Já agora a van braga espera por mim, lá fora pra o arrago. Mas antes pago as contas, como inquilino. Aí mergulho de uma vez no meu destino clandestino. Onde eu parar, a frente da esquina, é uma parte-chave. Ali troquei o envelope por um par de chaves. Uma abre, um a pé, simples e simpático. Outra porta secreta do meu mundo informático. Onde eu parar, a frente da esquina, é um a pé, simples e simpático. Agora, a frente da esquina, é uma pergunta natural. Até a próxima. Levanto a tela do PC, punho a senha, é hora de fazer acontecer Esfregue as mãos enquanto os programas carregam Dou atenção ao panorama que eles me entregam Um avião, duas entidades em conflito Vasculho suas identidades com um amigo Aerospace é a contratante da missão Empresa americana, proprietária do avião Há 14 meses vê o sonho de vendê-lo Transformar-se, pouco a pouco, em um pesadelo 4 milhões de dólares em dívida acumulada Na gestão do avião e outro lado não diz nada O outro lado tague linhas aéreas de Angola Nesses negócios é a entidade que controla A dívida cresce, quem cala consente E em pambalha é evidente, dos magalha é decente Está pronto para a missão Está pronto para a missão E a verdade é cumprida Está pronto para a missão E a verdade é cumprida Está pronto para a missão E a verdade é cumprida Epa! Com 10 peixotas, 2 bumbis e uma ténia Não pilota um Boeing, quem nunca pilota um Cessna? Tropa são tão e nada lhes sobrou na testa Será no rocha que esse avião aterra? Se acaso for, é esta a última missão que seja Antes de basar assim, do que curvar com uma doença E quanto mais suicida, maior a recompensa Será que vale a pena? Não, vale a galinha inteira Faço o que for, se me for dada a ferramenta Vou cursar simulador, pôr o piu-piu em Santa Helena Confessar que o valor não me agarra mais que a drena Se entra em cena, tive o modo de indiferença Me dá igual se o estrelha gringo, comba com Eu não sou juiz e moço, cada weasel usa tongou Já vi os bolsos e decidi que o mundo é fofo Mas oitenta e setas, embora que eu tô pronto Boco no piu-piu pela enésima vez Mas é dia do sumiço, por isso me zo já vez Por fora um pepino, um reboliço lá dentro Assim me sinto feliz, no cockpit me sinto Então, embora dirigir a peça Se não, a hora de desistir é essa Na próxima cena, não dará pra olhar pra trás Ou em vez de Santa Helena, paramos em Alcatraz Queixê rapaz, que recuo é disco ouvinda Dei on no APU, exaustor já assobia Só apenas uns segundos, todo painel se ilumina Flex combustível, sistema hidráulico confirma Luzes laranjas, simulei duzentas horas Oi, calma Ok, perímetro tá livre, tô a ver nas câmeras É só mais um minuto, já vais ver como sambam Liguei como outro hacker pra ver como as coisas andam Tô no radar, não acredito o que tá a acontecer Vamos bazar, ninguém pode, mas vim nos esconder Planos de voo seguro, agora a malta se esconde Lhe deixando no escuro, desativando o transponde E a central do controle regional Tá monitorado, há mais dados falsos que um telejornal Mas, alguém me descobriu de forma misterosa É imperioso, o manicômio, é hora de dar tirosa Copiado, tropa, eu já me faço a pista Aqui o rádio chora, controlador alucina Charlie Tango 210 vai onde o chefe auxilia Vê o chefe com o meu, todas Mike Alfa Lima Lá embaixo o pânico, muita gente rodopia Chego a posição, nem paro, puxo o máximo sandinga Muitos querem tiro básico, eu vivo desta adrenalina Piu Piu levantou rápido e me focha, já não fica Airflot, left alpha, you can't stop You gotta keep going Keep going, I got traffic It's about to go around, you guys Moving the airport Yes 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 Airflot 315, left alpha Ground 121.65, thank you Vista to the 868, hard right turn Hard right hand turn I need you eastbound for SeaTac Airport Eastbound turn Traffic alert, Vista jet 860 Traffic at your 1 o'clock in 2 miles Climbing on to 1800 feet Onde você tem o chefe inteiro, vai continuar Não tem o melhor Fazendo rota, adeus rocha, adeus gente torta Mesu bem deu a dica e com uma perna as costas Mesu venceu a posta Ganhando pés ao céu, contemplando o meu troféu Degustando o do pitéu Um bicho e uma cola, controlados a Aéreos não fazendo seus carcéis Só entendo o Jabelbel e provoca em mim, exota Essas merda nem sequer tem radar, que boa Não preciso me preocupar, à toa Sou ministro, vasco, mar, chorona Ximido em frente ao titular Se o som de emburro o narça, foda Cambada de gatunos a sambar com todos os fundos Sem a caça ou mesmo cunho Gente é massa, vai a tungo, não há gama Nhoco, nhoco, sou uma das zenas Assuntos lhe juntava já no muro, bomba E é por isso que a gente rouba Mas nós somos eruditos, porras Quando é gris, diplomas Curtimos desafios de ver o poder aflito Sou um artista, cada golpe é digno do MoMA E o cliente tem sempre sem conta Só que desta vez não confio no pretexto Tem pouquita honra, e como entendo já jorrez Nunca iam em um, dois, três Mas no mesmos preto é só a conta Ok, ok Estavas a pensar em essa matenda na caçum Bolei Caçum Bolei Ok, ok Estavas a pensar em essa matenda na caçum Bolei Caçum Bolei O avião mergulha no ar e eu ponho óculos escuros Tiro pra pastilha e dou um sorriso um pouco obscuro Escreve uma SMS De uma única frase Tá feito Versa prece Essa é a última fase Envio enquanto chego todos os kits na mochila Vinco na cara coisa de quem há dias não cochila Frente a minha casa estaciona um carro preto Vejo que a freguesia tenciona focar no seto Um jovem de trajes de gala Caminha até mim Dá-me uma mala e eu correspondo Com um aceno Confiro Essas são armadas E mais espertos em casa Deixo tudo fechado Sou o gás aberto Ah Sou o tom pela porta dos fundos Relonjo agora todos os segundos Tão rápido que não relaxa Entre no táxi Não esperarei o copo tá na boca do mundo As machetes que virão são irrelevantes Que tenham a noção dessa lição importante E eu descobri que tão a roubar o povo Vou voltar aqui para vos roubar de novo Começando já com este voo O carcelo o acordo Boelos são pouco honestos e sonsos Argo para nos fuder A CIA para nos deter Sem remorso mudo plano Piu-piu vai para outro dono De todos modos não precisam dele para nada O foco era aqui pior nem vitado Ter a honra lavada E a cabana sucata Vamos dar vida nova e uma tropa sem farda Organização puramente africana Com o coração de binzade E a missão arriscada Voa em zonas de conflito Larga bombas de outro tipo Fardos de roupa e petisco Para pessoas em risco Baza Já avisto a senda Reponuzas coordenadas Uma pista de areia Alguns no Botsuana OK OK Estavas a pensar e a gente matando ela Kassum Bulei Kassum Bulei OK OK Estavas a pensar e a gente matando ela Kassum Bulei Kassum Bulei OK Kassum Bulei Kassum Bulei OK 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 Kassum Bulei OK 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 Letreiro luminoso da Macon Refletido na íris Me despido o meso E me vestido Pedro Pires Olhar em defenso É uma camuflagem suculenta Caça os tubarões Finja que não mata as borboletas Que haveria de dizer Que o bobo do Belo Esponte Era a pele de cordeiro De um lobo de Yellowstone Travessei a Santa Clara E logo vou ter ações De limpar minhas pegadas Ao modo do Ben Lascon Vive como nômade Meso como nome diz E olho no processo Não há passo que eu não me diz Quero os meus próprios Quero os dos adversários E enquanto o nosso golpe Fazia aniversários Resolvi ter a postura De ter mais cultura Pra desenvolver um projeto De permacultura Alternava todo o aprendizado Com a meditação Vodei com ego É veneno Sem ego Medicação A flutuar no céu Aqui na terra Aqui na terra Eu fui buscar a paz Que ninguém quis guardar Um tempo e um lugar Onde não invernar Cheguei, fiquei Não quero mais voltar Seguindo cada instrução Que foi deixada pra eles A família lá chegou às Seychelles Mantendo as raízes Numa África um pouco diferente Daquela da TV e das redes O caminho é pra frente Identidades novas Tantas voltas Tantas provas Acaba proximamente Quem somos agora? Imigrantes na reforma Temos lojas novos fora Estão na escola Os dengues A vida num atol é decente É só respeitar as normas Paga cotas Desfrutar do paraíso vigente O lema é Vivamos só Passamos obras Sem basófia Conquistemos o respeito da gente Metir Japão e usina Para coca e baunilha Aluga binas pra turistas Vender giro nas ilhas Paz não me faz confusão Não tenho vício no stress Miúdos acharam razão Na proteção das espécies Eu vou vendo as notícias Esperando que o tempo Se encarregue Que a CIA desista Que o processo se encerre Que o drible ao sistema Se torne um golpe de mestre Eclipsamos da face terrestre Adeus, arrivederdi A flutuar no céu Aqui na terra Aqui na terra Eu fui buscar A paz que ninguém quis mandar Um tempo e um lugar Onde não inventa Cheguei, fiquei Não quero mais voltar